Pouca gente sabe, mas eu sou apaixonado por pokémons, e como eu adentrei nesse mundo de colecionáveis, eu pesquisei e encontrei a melhor loja de card pokémon do Brasil. A Card Universe conta com uma coleção rara de qualidade incrível e com preço muito abaixo do mercado. Curtiu? Eu também! Link na descrição, espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre algo que tá me chateando há um bom tempo já por falta de notícia, né? E que até agora ninguém sabe muito bem que fim tá dando isso aí. Mas, vamos lá! Skull & Bones, um dos dois, né, jogos desaparecidos da Ubisoft que desde 2017, quando anunciado, não viu a luz do dia. Mas antes, já manda aquela bola de canhão violentíssima nesse botão do like. Meu, e com isso você tá ligado que vai ajudar muito o nosso trabalho e permitir que ele seja alavancado, né? Mais reconhecido e, consequentemente, aí, você ajuda o Liu a manter o leitinho da gatinha aqui em casa. Fale mesmo? Ajuda lá, é rapidinho, não custa nada. Se ainda não é um pirata ativo nessa embarcação, seja muito bem-vindo, Marujo! Se inscreva ainda hoje e acione o sininho também, né, da notificação, pra não perder nenhum conteúdo que a gente posta aqui, beleza? Bom, pessoal, acho que todo mundo aqui, né, tá ligado no projeto Skull & Bones. Mas, se você, sei lá, não tá ciente ainda, vamos primeiro te situar, então, pra gente ficar tudo na mesma página, beleza? Skull & Bones é um projeto da Ubisoft Singapura em collab com alguns outros estúdios, tá? A proposta inicial era, basicamente, até onde a gente sabe, né, um jogo multiplayer, tá, de batalha naval, no competitivo, na era dourada dos ladrões do mar. Os pirata! Mais tarde, os desenvolvedores vieram a público informando também que o jogo, ele teria, né, um modo campanha, o que pra mim, tipo, mano, não pode faltar. Eu, cara, eu sou muito fã de jogo single player por conta disso, tenho uma historinha, tal, então, pô, legal, jogo PVP, competitivo, mas se tem história, me atrai mais. Assim, galera, se você conhece, né, e curtiu as batalhas navais de Assassin's Creed 4 Black Flag, pensa naquilo totalmente repaginado com mecânicas novas e gráficos, tipo, absurdos da nova geração de consoles. Cara, é isso, tá? Se você sempre sonhou em um remake de Black Flag, ao menos nas batalhas navais, cara, se alegre porque isso existe, tá? Ao menos, a gente não sabe quando vai ser lançado, mas existe. Acontece, pessoal, que desde que o anúncio, né, ele foi feito aí em 2017, pouquíssimas informações foram divulgadas desde então, e até onde a gente tá acostumado com a Ubi, né, ela anuncia, e geralmente dentro aí de poucos meses, no máximo um ano, né, mais tardar aí, o jogo tá na mão da galera. Mas School & Bones não foi assim. Tanto que a promessa inicial, quando ele foi anunciado em 2017, era que o lançamento do jogo estava previsto, né, oficialmente, pro segundo semestre de 2018, né, o ano seguinte. Em 2018, na E3, um novo trailer, tá, e também gameplay foi apresentado pra galera. Eu vou ser bem honesto com vocês, eu gostei do que eu vi. Muitas mecânicas foram adicionadas, se a gente comparar aí, tipo, mano, é inevitável não comparar com Black Flag, né? Agora a gente tem como consertar o barco em tempo real durante a batalha, ainda no mar, existem diversos tipos diferentes de disparo, temos uma mecânica pra gente enxergar a distância, como é feito com as águias, né, hoje na trilogia de assassins, mas aqui usando o marinheiro lá na ponta do mastro lá, isso é bem legal. A mecânica base, aparentemente, é a mesma, disparos dianteiros, traseiros, canhões ao lado, né, e certamente outras coisas também eles vão acrescentar que a gente ainda não viu. Graficamente falando, meu, tava muito bonito o gameplay de 2018, e eu tenho que enfatizar pra vocês que não são gráficos da nova geração ainda, né, aliás, 2018, né? Fico pensando como que isso vai tá no lançamento pra geração atual, se chegar a ser lançado mesmo, né? Pessoal, ainda em 2018, as coisas começaram a ficar complicadas pro estúdio. Ao revelar, né, o seu relatório daquele ano fiscal, a Ubisoft anunciou que o jogo não ia funcionar, não ia rolar na data programada inicialmente. Eles haviam decidido dar mais tempo pro desenvolvimento pra conseguir, assim, né, oferecer aos jogadores, segundo eles, uma experiência mais envolvente. Então, agora, School & Bones estava datado pra 2019. Em 2019, muita gente, assim como eu, cara, tava ansioso pra ver alguma coisa, né, alguma novidade sobre o jogo na E3. Mas, adivinha só, o jogo foi adiado de novo. Cara, o que que tá acontecendo? Todo mundo pensou, né? Tipo, isso não é um padrão da Ubi, como eu falei pra vocês, todo mundo sabe. Oficialmente, pessoal, essa foi a última notícia que tivemos do jogo pela empresa, tá? Em um tweet, eles anunciaram que não estariam presentes na E3 daquele ano, em 2019, mas que o jogo ainda tava vivo. Abre aspas. Vamos fechar as portas e adiar a chegada do jogo. Essa é uma notícia desafiadora pra todos nós, mas é o que precisamos pra tornar School & Bones o mais incrível possível. Nosso foco continua na qualidade em primeiro lugar e somos gratos pelo seu apoio. Fecha aspas. Cara, se o negócio já tava feio pra valer, quando todo mundo, né, podia se encontrar e tava produzindo na empresa, com a supervisão em cima e tal, imagina depois que a pandemia entrou. Um ano depois, agora em 2020, cara, já tava claro isso. O jogo foi adiado de novo. Atualmente, a última notícia que se teve é que o jogo, né, o ano passado, 2020, ele foi adiado agora pra o ano fiscal que se dá início, né, após abril de 2021. Ou seja, esse ano que nós estamos. Galera, acredita-se, então, que o jogo, ele possa ser lançado em algum momento entre abril de 2021 a março de 2022, ano que vem, quando se encerra, né, o ano fiscal da empresa. Ainda no ano passado, galera, 2020, né, uma informação anônima pode ter revelado aí o motivo do tamanho atraso e falta de informação aí da empresa. O que não justifica muito, mas ok, o atraso justifica sim. Parece, me parece, que a situação do jogo, ela mudou totalmente, porque segundo essa fonte, como eu falei pra vocês, em anonimato, contou aí ao site VGC, Videogames Chronicles, o link vai estar na descrição, ele comentou que School & Bones sofreu um reboot completo desde 2019, quando a gente viu aquele tweet que eu falei pra vocês, que eles contaram que eu tava trabalhando no jogo e tal, e precisava de mais tempo. Diferente da ideia original, que era um jogo competitivo, a empresa está agora adaptando ele pra um projeto que vai depender mais do auxílio entre os jogadores do que um PVP em si, tá ligado? Agora, School & Bones, ele vai contar com um mundo onde os personagens, as missões e a própria história vai se moldar, vai evoluir, vai mudar drasticamente com base nas ações coletivas da comunidade. Algo bem interessante, né, dos demais jogos de mundo aberto da empresa, que embora eles recebam aí atualizações, o mundo do jogo continua sempre o mesmo, continua estático. Eu não entendi muito bem isso, tá? Segundo eles aí, esse novo modelo se chama modelo de jogo ao vivo, tá? E se eu entendi bem, se é que eu entendi alguma coisa disso, me parece que o mundo do jogo e tudo que existe ali vai ser alterado de tempo em tempo, de acordo com o resultado obtido das escolhas dos jogadores. É isso? Tipo, a maioria escolheu matar o Capitão Flint. Vamos dar esse exemplo. Aí, beleza. Então, na próxima atualização, a empresa pode adicionar um personagem que vai ser o filho do Capitão Flint, que ninguém sabia da sua existência, e que depois da morte do pai, ele resolveu vir pra onde você está em busca de vingança. Tipo, será? Pelo que eu entendi, vai ser algo assim. De acordo com a maioria das escolhas que o pessoal teve, o jogo vai ser... vai continuar, né? Em constante evolução, em constante desenvolvimento, não só de histórias novas, como existe nos outros jogos e tal, Mas do mundo em si, talvez aí, como foi citado o personagem, talvez até a personalidade de personagens seja alterada, não sei, cara. Se for isso mesmo, realmente é diferente. Imagina que nos fóruns oficiais, páginas e tudo quanto é lugar onde a comunidade possa interagir e conversar, Pensa que a galera vai poder combinar pra traçar escolhas específicas, né? Pra moldar o game de uma certa forma, de maneira que futuramente a Ubisoft tenha que trazer nas atualizações algo focado naquele resultado. Mano, pra mim, se for isso mesmo, né? Eu nunca vi. Eu nunca vi isso. E se for isso mesmo, pra mim, é diferente. E é bem interessante. Também justifica o atraso, porque praticamente o jogo começou de novo. O que corrobora essa informação, embora a empresa não tenha se pronunciado oficialmente sobre isso aí, é que em 2019, quando foi questionado por esses adiamentos e tal, o CEO da Ubisoft, o Ives Ives Guillemot, né? Nunca sei certo o nome desse cara. Dizem que... ele comentou, né? Ele disse que Skull & Bones era um produto muito grande pra eles. E com potencial enorme. A empresa, ela queria ter certeza de que o jogo seria lançado em um nível que vá surpreender e agradar todos os jogadores a longo prazo. Bom, eu vejo futuro nessa nova proposta. Se realmente o desenvolvimento se manter e a Ubi não engavetar de vez o projeto. O que pode ter motivado essa mudança foi aí a questão de troca de diretor criativo. Mano, quando um diretor criativo sai, a casa entra em pânico. Tanto que quando o Ashirafa, ele saiu do projeto Valhalla, né? Cara, eu achei que daria muito ruim que o jogo seria adiado e tal, mas pra nossa sorte, né? O jogo já estava praticamente tudo pronto. Toda a parte criativa já estava desenvolvida ali, pelo que eu entendo. Agora, quem toca o barco no Skull & Bones é a nova diretora criativa Elizabeth Pellen. Uma veterana de duas décadas na Ubisoft que já trabalhou em títulos grandes como Assassin's Creed, Far Cry e Splinter Cell também. Caras, boa sorte pra ela e entrega logo o meu jogo. Sério, eu, de verdade, galera, eu tenho vontade muito grande de jogar Skull & Bones desde que ele foi anunciado. Eu me inscrevi umas 30 vezes naquela tela de beta que eles têm no site lá, que eles anunciaram, né? Que a gente ia ter uma beta em 2018, mas enfim, isso nunca aconteceu, né? Até hoje vou lá às vezes, me inscrevo de novo. Quem sabe reativam, né? Mano, mas assim, o que vocês acham sobre tudo isso, galera? Se realmente for isso que eu tô entendendo, né? Esse tal projeto aí, esse modelo de jogo ao vivo e tal. Mano, é muito ambicioso. Eu não vi isso ainda em nenhum jogo. Eu, Kalil, se existe eu não sei. Então, comenta aí. Tipo, o jogo, né? Vai sofrer constante alteração. Vai continuar em desenvolvimento, entre aspas, muitas aspas, né? Desenvolvimento eterno. Porque, de acordo com as escolhas do pessoal, eles vão moldando as histórias. Os próprios bonecos, né? Cara, é diferente. É diferente. Conta aí o que você acha sobre isso. Comenta no vídeo, porque é muito importante a sua opinião, tá? Ela faz história aqui no canal. Cara, tem cada uma que já surgiu aqui, que acabou se tornando até vídeo depois. Então, por favor, tá com uma ideia aí sobre esse assunto? Vai e comenta, beleza? A gente vai debater, a gente vai conversar. Vai ser interessante. Vamos ficar de olho. E qualquer novidade que possa surgir sobre o jogo, com certeza eu vou trazer pra vocês. Pra que possamos, né? Acompanhar juntos o desenvolvimento aqui também. Fazia muito tempo que eu queria falar de Skull & Bones aqui, galera. Sério. Mas eu nunca peguei com firmeza. Nunca sobrou tempo, pra falar a verdade. E hoje eu acordei inspirado. Acordei com ele na cabeça. Até publiquei no Twitter hoje, mano. E eu pensei, cara, é agora. Vamos falar desse jogo no canal. Vamos acompanhar isso aí. E quando sair, se sair, eu quero trazer com certeza. Não se esqueçam de dar uma olhada também lá na nossa lojinha virtual. O link tá na descrição. Conheça, tá? Se você gostar, adquira com a gente. Agradeço desde já. Siga o Lil nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E também no Instagram, pra conhecer os bastidores e participar dos sorteios que só acontecem pra quem segue lá. Beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho